Nem que seja apenas no sorriso das crianças Ainda existe esperança Dias melhores virão nesse lugar Por isso eu junto força pra poder continuar Pois é, nada é impossível Sonhar ainda é o combustível Difícil, mas não é o fim da história Sei que a dificuldade é o tempero da vitória Então se anima e joga a vibe lá em cima Entra no clima, essa é pro mano e pras mina Então sente a rima, a melodia e o tamborzão A mistura certa que alimenta o coração Hoje eu não quero saber de crise Quero sair pra balada junto com minha gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Hoje o Iago não quer saber de crise Quer sair pra balada junto com uma gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Nem que seja apenas no sorriso das crianças Ainda existe esperança Dias melhores virão nesse lugar Por isso eu junto força pra poder continuar Põe fé, nada é impossível Sonhar ainda é o combustível Difícil, mas não é o fim da história Sei que a dificuldade é o tempero da vitória Então se anima e joga a vibe lá em cima Entra no clima, essa é pro mano e pras mina Não sente a rima, a melodia e o tamborzão A mistura certa que alimenta o coração Hoje eu não quero saber de crise Quero sair pra balada junto com minha gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Hoje o Iago não quer saber de crise Quer sair pra balada junto com minha gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui Youtube.com.br Haha, Becca G